Das 8h05 às 8h10 farei o exercício, das 8h10 às 8h15 lerei um texto, das 8h15 às 8h20 eu vou treinar pronúncia fazendo tal coisa. E que delícia? E se o seu plano não for um sobrevivente de campos de batalha? Só que eu vou te contar uma coisa, o seu não vai sobreviver, porque você é um ser humano como todo mundo. Hoje a nossa aula é sobre organização dos estudos, como que o meu contato com a língua francesa cabe na minha rotina. Porque de fato, o seu contato com o francês cabe na sua rotina, mesmo que você ache que você trabalha muito, que você tem muito pouco tempo, que cuida da família ou o que quer que seja. Por que eu falo que cabe na sua rotina? Porque todo mundo tem 24 horas. Se todo mundo tem 24 horas no dia, trata-se mais de prioridade. Como que a gente prioriza aquilo que é importante pra gente? Como não organizar a sua rotina de estudos? Por quê? Fica fácil chegar pra você e falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E você não entender por que aquilo que você faz hoje em dia, no seu dia a dia, não tá funcionando. E simplesmente pode não estar funcionando, porque você não tem clareza sobre esses pontos a seguir. E a primeira coisa é listar milhões de coisas pra aprender na mesma semana. Você acha que você vai ser fluente em dois dias. Aqui é meio que eu mesclei duas coisas ao mesmo tempo. Tem muita gente que me pergunta, Elisa, eu posso ser fluente em dois meses? Elisa, posso ser fluente? Qual é o tempo mais rápido que um aluno consegue ser fluente? Essa pergunta, ela é completamente equivocada. Porque você não, primeiro, fluência é uma questão equivocada, mas isso eu vou deixar pra outro momento. Mas você não tem uma capacidade de aprender. Não é que você não tem, tá? O ser humano não tem uma capacidade de aprender informações que chegam até ele. Porque informação precisa virar conhecimento. E pra virar conhecimento, a gente precisa o quê? Ativar aquela informação. Imagina se eu tivesse a capacidade de pegar livros e ler os livros e reter absolutamente tudo o que tem naquele livro. Seria ótimo, né? Vocês vão me falar. Seria muito maravilhoso. Mas não é assim. E a gente tem que se contentar de que não é assim. E buscar estratégias pra que a forma como você se aproxima da língua francesa seja eficiente. E não faça você ficar sete anos numa escola de francês. Porque isso sim é desgastante, é caro, é frustrante. E faz você, cada vez que você tem uma oportunidade de colocar o seu francês em prática, você não consegue usar aquele francês de verdade. Porque você tá tão preso a estruturas e regras e um formato muito quadrado, encapsulado do aprendizado do francês, que você não colocou o suficiente aquilo em prática. Vamos pensar numa coisa? Eu vou contar um detalhe aqui da minha vida pra vocês. Eu tirei carta quando eu tinha 18 anos. Minha mãe foi lá, pagou a autoescola, eu fiquei bem em pé da vida, porque na época eu não queria dirigir. Não só eu não queria dirigir, mas eu não morava no Brasil, morava na Argentina, sem a minha família. Eu não tinha carro e não ia ter a possibilidade de treinar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu aprendi na teoria, não só a aula teórica da direção. Eu realmente fui nas aulas práticas. Tive minhas dificuldades e dirigi, tanto que eu consegui tirar a carta de primeira. Eu fui lá na provinha, dirigi, fiz as coisas que tinham que ser feitas, por sorte, milagre ou o que quer que seja, ou por estar colocando aquilo em prática naquele momento. Mas nunca mais dirigir. Me pergunta se eu sei dirigir hoje. Não sei. E por que eu não sei? A primeira trava é mental. A gente só consegue usar aquilo que a gente está habituado a usar, que a gente faz com frequência. Ninguém aprende a dirigir sem nunca ter sentado no banco do motorista, ligado o carro, puxado o freio de mão e começado a dirigir. Isso é uma ilusão. E quanto mais você acha que se você listar todas as coisas que você precisa aprender na língua francesa, para simplesmente sair e colocar isso em prática, você não vai conseguir atingir um resultado satisfatório. Vamos voltar aqui. Então vocês estão vendo que eu escrevi listar milhões de coisas para aprender na mesma semana, ou no mesmo dia, ou no mesmo mês. Você pode mudar esse tempo e achar que você vai ser fluente em dois meses. Então essa expectativa da fluência rápida, de você atingir um resultado muito rápido, num tempo muito, muito curto, ela é uma expectativa que te ingessa. Então, enquanto você achar que você faz essa lista de coisas que você precisa aprender, ou às vezes a pessoa nem faz lista, mas compra um livro e pensa, todo dia eu vou ler um capítulo desse livro. E aí tem vezes que as coisas não saem como planejado. Aí na hora que não sai como planejado, o que a gente faz? A gente se frustra, a gente começa a se culpar. Você acha que quem não leva jeito para o francês é você. Então, ó, primeiro erro é fazer isso. Quem aqui cometia... Deixa eu pôr números nos erros, porque aí a gente consegue se orientar melhor. Me fale, por favor, um... E aí você me fala se faz sentido, se você fazia isso ou não fazia isso. Enquanto isso, eu vou explicando o segundo, né? O segundo é organizar tudo por horário. Isso aqui é um resquício da nossa escola tradicional, né? A gente tinha lá, aula de matemática, 7h50 da manhã. Quem merece? Ninguém merece 7h15 da manhã. Ninguém merece aula de matemática, 7h15 da manhã, gente. 7h15 da manhã tem que tomar um café, tomar um celular, né? 7h15 da manhã não dá, não. Tô brincando aqui com vocês. Mas a gente tinha aquele cronograma. E no trabalho, muitas vezes, as coisas funcionam dessa forma também. Um cronograma que é tudo por horário. Das 7h15 da manhã até as 8h05. Aí das 8h05, às 8h55. Aí você tem 10 minutos para respirar. Aí depois você tem isso, depois você tem aquilo. Enfim, e aí você faz o quê com o seu francês? A mesma coisa. Você fala assim... Hum... Na minha agenda, o francês vai caber de segunda e quarta, ou terça e quinta, ou sábado. Vocês fazem normalmente essas combinações de dias. das 8h às 10h. E o que acontece com quem faz assim? Acontecem algumas coisas diferentes e possíveis. Primeira possibilidade, que é uma das razões pelas quais isso vira um erro. É você não ter contato com a língua francesa nos outros momentos da sua vida. E aí você tá simplesmente reforçando que você precisa ter contato com a informação do francês. E aí você tem lá. Dia e horário fixo para se informar na língua francesa. Agora me fala uma coisa. É tipo assim... Imagina... Vou até ser meio escatológica agora. Imagina você ter horário para fazer xixi e para fazer cocô. Se você não tá com vontade de fazer xixi ou cocô naquele horário que você colocou na sua agenda, que era onde cabe o momento de você ir fazer xixi ou ir fazer cocô. O que você vai fazer? Sei lá. Você vai sentar no vaso sanitário e ficar esperando fazer xixi ou cocô. Não vai dar certo. Talvez dê certo. Talvez não dê certo. Você tá fazendo isso com o seu francês. Você tá colocando um horário para que a sua mente esteja pronta e apta a entrar em contato com aquilo naquele dia e horário. Eu tô falando que você não pode ter horário fixo? Não. Não é isso que eu tô falando. Mas se você só tiver esse horário fixo, pode ser que naquele momento você tenha brigado com o seu namorado logo antes. Quem nunca foi para uma aula, mas logo antes tinha brigado com o namorado ou a namorada. E aí o que acontece? Você não consegue nem ouvir o que o professor tá falando. E aí você só vai ter contato com a língua francesa de novo ou no final de semana ou na outra semana. Vai demorar uma semana. E aí aquilo vai virando um peso. Porque quem sabe se na próxima vez você não vai estar com dor de cabeça na aula. Aí eu tô com dor de cabeça e eu não consegui acompanhar a aula. Já perdeu duas aulas. Duas aulas. E mais ainda. Não é só a informação que você perdeu. Porque é isso. Você consegue informação, gente. Compra livro. Você encontra informação em qualquer lugar. Mas a oportunidade de você ativar aquilo. De você colocar a sua voz em movimento. De você usar aquilo que você vai aprendendo. Aquilo não é tão simples assim de você encontrar essas oportunidades. Então o que eu quero que você preste atenção? Se você coloca só um horário fixo lá. Um, dois, cinco. Uma hora por dia. O que quer que seja. Na sua agenda. Pra ter contato com o francês. E você respeita demais aquilo. Cuidado com o meu respeito é demais. No sentido de que você não se abre pra outras oportunidades com a língua francesa. Em outros momentos. Você tá fadado ao fracasso. Ai, que cruel o que você tá falando. Não, não é cruel. É realista. Quantas vezes eu não vejo vocês. Que entram aqui nas minhas redes sociais. E me falam que estudam há três, há quatro, há cinco, há dez anos. E não conseguem se sentir à vontade quando falam. Por que que isso acontece? Porque você quer aprender francês. E você precisa ativar o seu francês. E olha só. Nesse meu ponto dois. Eu ainda coloquei uma coisa. Um complemento. Organizar tudo. Apenas por horário. De forma genérica. O que que muita gente faz? As pessoas falam. Vou aprender francês. Aí põe lá na agenda. Francês. Mas você nem sequer sabe que raios você tem que fazer naquele dia, naquele horário. Você não criou um desafio claro pra você. Você simplesmente colocou francês. É tipo você colocar assim na sua agenda. Exercício. Eu, Elisa, se não tivesse matriculada no meu crossfit. Na hora que eu... Ontem eu não fui no crossfit. Não consegui. Tive um dia muito doido e não consegui. E eu coloquei na minha agenda exercício. À noite. Desci pra fazer exercício. Tenho até um box montado. Pergunta se eu treinei direito. Se serviu pra alguma coisa esse treino realmente. Com certeza não. Por quê? Porque eu não tinha clareza do que eu precisava fazer a cada momento, a cada segundo. Eu não tinha clareza de qual é o meu próximo passo. Anota essa pergunta. Qual é o seu próximo passo? E o que importa é você saber qual é o seu próximo passo. Porque se eu não sei qual é o meu próximo passo, voltamos ao ponto inicial. Qualquer passo serve. Pra qualquer lado. Dá um passo. Vai dar um passo pra qualquer lado. Mas eu não falei pra você. Dá um passo em direção ao banheiro. Sei lá, o banheiro na minha casa é pra lá. Se você me falasse. Dá um passo. Poderia ter dado um passo pra lá. Você precisa ter clareza sobre o seu próximo passo. E se você organiza a sua rotina colocando lá francês num horário X que você colocou e estipulou lá. Provavelmente você só vai ter contato com a língua francesa naquele dia, naquele horário. E não sabe o que você vai fazer. Você está perdendo tempo. Ou você vai chegar naquele momento e resolver lá naquele momento como é que eu vou ativar o meu francês. E aí você vai perder um tempo. Porque você reservou uma hora, uma hora e meia. Sei lá quanto tempo. Meia hora você reservou. Quanto tempo desse tempo você vai perder? Está estudando sozinho. Ou então você joga a sua sorte assim ao Léo pra que alguém decida por você. Aí você vai lá na sua aula de francês. Colocou lá francês. Só tem contato com o francês naquele dia, naquele horário. Não estava disposto naquele momento. Ai meu Deus, que angústia. Quem aí já está angustiado? Eu já estou angustiada. Vamos lá. Eu vou acelerar que vocês já estão me cobrando pra dar as respostas. Explicar. Não é nem dar as respostas. Você precisa entender as respostas. Elas não existem prontas e formuladas que servem pra absolutamente todo mundo. Porque voltando aqui ao que eu falei antes. Qual a melhor rotina de estudos do francês? A que cabe na sua vida. Telefone tocando. A que cabe na sua vida. É essa a melhor rotina. Outro erro é organizar tudo por horários de forma milimétrica. É o oposto do que eu falei antes. Primeiro eu falei de forma genérica. Francês. De forma milimétrica. Das 8h05 às 8h10 farei o exercício. Das 8h10 às 8h15 lerei um texto. Das 8h15 às 8h20 eu vou treinar pronúncia fazendo tal coisa. E se o seu plano não for um sobrevivente de campos de batalha? Só que eu vou te contar uma coisa. O seu não vai sobreviver. Por que o seu, Maria, por exemplo, não vai sobreviver? Porque você é um ser humano como todo mundo. Ah, eu prefiro saber o que fazer. É que enquanto você ficar só querendo saber o que fazer. Você vai continuar fazendo um monte de coisas erradas. Sem nem sequer saber que você tá fazendo coisa errada. Eu não quero só te falar, faz isso, faz isso, faz isso. Porque isso não vai gerar em você a autonomia e a independência necessária pra que você chegue a um nível de francês que você tenha autonomia pra falar. Você percebe? Ah, e a Elisa tá de muito blá blá blá. Enquanto você fica achando que a Elisa tá de muito blá blá blá, você tá perdendo a oportunidade de ter a liberdade de construir a Maria que você quer ser. Beleza. Então, eu não posso organizar de forma genérica, mas também não posso organizar de forma milimétrica porque, afinal de contas, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É só quando a gente coloca o plano no campo de batalha que a gente vai ver que, poxa, não dá o tempo de escrever o texto em 10 minutos. Por isso, o que acontece? Muitas vezes em aulas presenciais, em grupo, o professor dá lá 5 minutos pra vocês falarem. Só que esses 5 minutos pra vocês falarem, vocês passam o tempo, muitas vezes, falando. Começa você? Ah, não, pode começar você. Você entendeu o que era pra fazer? Esse tempo já se diluiu. Nem são mais 5 minutos. Você passou só 1 minuto falando francês. Aí você vai me falar. Ah, no meu curso, o professor manda a gente falar todo dia um pouquinho. Então, eu tô ativando o meu francês. Não, mon cheri, ma cheri, meus queridos. Você não tá ativando o seu francês. Se você fala um pouquinho na aula de francês. Se você escreve um pouquinho na aula de francês. E pior, que normalmente, quando é a parte escrita, o professor vai falar pra você fazer em casa e você não faz. Por isso que você ter horário marcado pro francês, só o horário marcado, horário marcado é importante, tá? Mas só o horário marcado não vai fazer você falar francês. Então, vocês estão vendo? Enquanto você achar que... Ah, beleza, tô estudando 3 horas por dia. Mas aí você não tá falando, você não tá escrevendo. Você só tá lendo informação, 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 informação. Você não vai reter aquela informação. E aí, na verdade, ao invés dele estar aproveitando daquele momento em que ele poderia estar evoluindo na língua francesa, muito provavelmente daquelas 3 horas que ele falou que ele tem que ir pra estudar francês por dia, ele tá aí perdendo tempo. E qual que é a coisa mais valiosa, mais valiosa, mais valiosa da sua vida? Tempo. Enquanto você se permitir estar em um ambiente que não te faça avançar, que não te faça evoluir, que não te faça aprender as coisas que você precisa e deve e quer aprender. Você tá se demorando no lugar errado. Ó, preencher todo o seu tempo. Olha outro erro super comum que vocês fazem. Preencher o tempo todo. Tem lá a sua rotina? Não tem um espacinho vazio no seu dia a dia. Quem é a pessoa que eu conheço que mais faz esse erro? Eu! Eu mesma! Eu sou essa pessoa, gente. Eu sou essa pessoa que coloca lá compromisso da hora que eu abro o olho pra sair da cama até a hora que eu deito capotada porque eu nem queria dormir naquele horário, mas enfim. Eu sou a primeira pessoa a errar isso, mas eu também chamo a sua atenção. Talvez você seja da mesma espécie que eu. e acha que você tem superpoderes. Enquanto você achar que você tem superpoderes, você só vai o quê? Se esgotar e não permitir que você tenha momentos de fruição, momentos de prazer com a língua francesa. Se você ficar o tempo todo preenchendo a sua vida com tarefas a serem feitas no francês, você não vai viver a língua francesa. E só consegue falar francês quem traz o francês pra sua vida e não quem vai até a aula de francês. E o último ponto aqui, sétimo erro, achar que você precisa parar a vida pra fazer francês. Vocês estão vendo que todas essas coisas, elas estão conectadas, obviamente. Então, se você parar a sua vida, tipo, tem muita gente que me fala assim, ah, eu queria muito falar francês, mas eu não tenho tempo agora porque eu tô aprendendo sei lá o quê, porque eu tô num curso de sei lá o quê. Mas aí que tá o erro. Se você ficar esperando ter o momento, ter o tempo, isso não vai acontecer. E se você também sentir a necessidade de que, ah, não, agora eu preciso parar tudo, você esquece que você é um ser humano e que a vida continua acontecendo. O copo de água vai cair, o seu filho vai aparecer, o gato vai pisar no teclado, o seu marido vai vir te interromper na hora que você tá estudando francês, que você tá tentando ter contato com a língua francesa. Essas coisas vão acontecer. E se você não parar pra pensar que essas coisas vão acontecer, você simplesmente tá abrindo mais espaço pra que aquelas coisas, essas coisas, te desviem do caminho. E não façam você chegar lá. Como que então eu organizo o meu contato com a língua francesa? Eu coloquei aqui três pontos. Eu queria que você pensasse em um objetivo por vez. Qual é a única coisa que você vai fazer agora? E essa pergunta te acompanhar o tempo todo. E ao invés de você pensar nos horários milimetricamente ou nos horários de forma genérica, mas naquele horário, eu queria que você tentasse pensar em blocos de tempo. Por exemplo, Sarah, que tem um marido francês e mora na França. Que tal você pensar que todos os dias de manhã, quando você toma café da manhã com seu marido, e que provavelmente seu café da manhã ele não tem um tempo muito certo, definido, assim. Mas o período da manhã você vai tentar falar mais francês com ele. E não espere que ele faça isso com você. Você é que vai começar. E ele talvez não te responda em francês, mas você vai falar em francês com ele. É um compromisso com você. Pense nos blocos de tempo. E dentro de cada um desses blocos de tempo, quando você tem clareza qual é a única coisa que eu preciso fazer dentro desse bloco de tempo pra realmente ter sucesso no francês, eu preciso que você entenda de uma vez por todas que só ler e preencher lacuna de exercício e ouvir francês não vai fazer você falar francês. repita comigo. Você precisa começar tendo um objetivo por vez. O que que quer dizer um objetivo por vez? Você vai escolher uma coisa. Mas você vai pensar em blocos de tempo. Nesse bloco de tempo, você não vai pôr milimetricamente aquilo que você precisa fazer. Mas você vai pôr o seu objetivo. Qual é a única coisa que você precisa fazer? Qual é o bloco de tempo que você consegue dedicar? Ah, não tenho muito tempo. Quinze minutos. Eu não tenho quinze minutos. Para de ficar mexendo no seu Instagram, no seu YouTube, no seu Facebook, perdendo tempo vendo coisa besta. Foca na sua única coisa. Faça primeiro honra e com o seu compromisso. Uma vez que você honrou com o seu compromisso, daí você vive as outras coisas de forma mais livre e espontânea. E aí o seu compromisso